Alô gente, bom dia, 11 da manhã, estamos começando o nosso programa, estamos começando bem na hora desta terça-feira pra você. Começando bem na hora, chega com tudo aqui na telinha do SBT Interior. Que gostoso estar com você mais uma vez, sempre é bom, né? Hoje é dia 12 de setembro, dia quente, hein? Nosso interiorzão muito quente, sempre em visão de chuva, umidade do ar caindo, que significa um alerta pra nossa saúde. Você já sabe, né? É preciso beber muita água, não ingerir comidas pesadas e comer bastante fruta pra que a gente consiga levar o dia com um pouquinho mais de tranquilidade. Legal? Terça-feira bonita aí pra você, bonita mesmo. Bom, aqui também, o programa tá bombando, hoje eu vou mostrar pra vocês um trabalho que é feito em Araçatuba, com pessoas que tiveram parte da vida roubada por algum tipo de vício, sabe? E aí, acabaram vivendo nas ruas. São pessoas que poderiam ter uma vida diferente, né, gente? Mas que, infelizmente, não tiveram. E daí, esse projeto ajudou pra que eles pudessem se recuperar. E isso é importante. É um projeto do bem que tem ajudado a transformar pessoas, e aí não é só as pessoas, também as suas famílias. Eu estou falando da Casa Bom Samaritano Manolo Garcia, que tem como princípio a solidariedade. Nós vamos contar histórias de superação de quem conseguiu vencer os obstáculos da vida. E aí, recomeçar tudo. Esse projeto já existe há 18 anos, e foi graças à ajuda financeira de diversos voluntários que esse trabalho se tornou realidade. Eu vou te contar isso e muito mais daqui a pouquinho pra você. Legal? E você já sabe, né? Pode falar com a gente aqui ao vivo. Opa! Se pode, pelo nosso zap do bem. Olha só, zap do bem. Basta enviar uma mensagem pelo WhatsApp, nesse número que está aí aparecendo na sua telinha, e dizer de onde você está assistindo. Que eu vou te mandar um abração, um beijo, abraços, beijo, tudo de bom, tá? Pra você que está aí, e escreva aí sobre o nosso programa. Você também pode comentar as nossas reportagens na nossa página do Facebook. Claro, se estiver trabalhando, não tem uma TV por perto, corre lá pro nosso portal de notícias SBT Interior e clique no link pra assistir a gente aqui. E eu quero lançar um desafio pra você nessa terça-feira. Você que está vendo a gente agora, vem cá, vem cá. Pega o seu celular, pega o seu celular, grave um vídeo curtinho, falando de qual cidade você é. Você fala, olha, sou de tal cidade. E conta pra gente o que é que você gosta de fazer pro seu dia ficar bem melhor. Tá, vou explicar. Então você está aí em casa, vai gravar e fala, olha, hoje pro meu dia ficar melhor seria... Eu estou chutando aqui, viu? Seria o Santos ser campeão da Libertadores. Ué? Estão rindo aí. Mas pode ser? Pode. Mas pro dia ficar melhor, pro dia ficar melhor, eu quero hoje fazer algo de bom pra alguém. Isso é bonito. Você vai fazer. Então faça, manda pra gente, tá? Se você gosta de se reunir, de repente, com os amigos. Olha, eu gosto de me reunir com os amigos, por isso que meu dia ficou melhor. Eu gosto de me reunir com a minha família, por isso que meu dia ficou melhor. Não, não. Eu gosto de praticar uma atividade física. Legal, tudo isso faz parte. Enfim, depois de fazer isso, você manda pra gente que eu vou mostrar aqui no nosso programa ao vivo, tá? E eu já quero saber, então, o que o nosso telespectador virtual está falando. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso WhatsApp. Deixa eu ver como é que está. Deixa eu ligar ele aqui rapidinho. Que ele deu uma mancadinha comigo agora, hein, neguinho? Mas vamos lá. Vambora? 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 Vem cá, vem cá. Vambora? Aí. Agora sim. Ah, quem que está aqui? A Suelen do Porto Real. Ô, Suelen, que legal, já está aqui, que bacana. Bom dia, é a Laira. Estou assistindo o Bem na Hora daqui da Vila Escócia, Martinópolis. Olha só, um abraço, Laira. Abraça a todos da Vila Escócia. Nome diferente, né? Escócia, Martinópolis, de bairro. Eu estou dizendo de bairro aqui, diferente. Bom dia, um abraço do Beto de Berigui. Obrigado, Beto. Gosto muito de rodeio, tá? Estão dizendo aqui que gosta muito de rodeio. Quem que é? O Leonardo. Ô, Leonardo, legal, cara. Muito bom também. Eu gosto também, acho bacana. Muito bom. Bom dia, quem mais? Regiane, de Rio Preto. Manda beijo para todos os seus filhos. Muito obrigado, Regiane. E eu quero dar um recado para o meu amigo Ivan. Ivan pintou. Ivan falou para mim, Hernandes, hoje a Daniela está fazendo 30 anos. Nossa, que coisa linda, hein, cara? 30 anos. Está recebendo o beijão do Heitor, que é o irmãozinho dela, e do Ivan, que é o papai coruja. Eu falei do Whats, daqui a pouco a gente vai também para o Facebook para a gente falar um pouquinho para essa rapaziada simpática que nos vê através do Facebook e está acompanhando sempre o nosso programa. Mas deixa eu dar um recado. Birigui agora está super completa. Chegou o primeiro hipermercado de Birigui, o Super Mufato, o maior centro de compras da cidade. Além da Alameda Mufato, com diversos produtos e serviços para facilitar o seu dia a dia. Aproveite as ofertas arrasadoras de inauguração e participe da promoção Acelere Economia. A cada R$ 50,00 em compras, você concorre a 4 Fiat Mobi Zero Kilômetro. Consulte o regulamento no site. Está chegando o novo hipermercado de Birigui, o maior e o melhor centro de compras da cidade. Com estacionamento, açougue, adega, eletro e tudo o que você precisa. São muitas ofertas de inauguração e mais de 50 mil itens. E tem ainda o Alameda Mufato, com um mix de lojas completo para fazer a diferença na sua vida. Com muito mais praticidade e economia. Mufato Birigui, um hiper completo. Está lindo o Mufato, gente. Conheça o Mufato Birigui, um hiper completo. Rua Bandeirantes, 711. Mufato faz bem feito. E agora eu quero convidar você que está aí em casa para nos acompanhar através do WhatsApp e também do Facebook. Porque chegou a hora da gente conhecer o trabalho feito pela Casa Bom Samaritano de Arasatuba. Esse projeto do bem, que tem ajudado a recuperar muitas pessoinhas, gente, que moram nas ruas. Dá uma dor, né? Quando você vê alguém tem que fazer alguma coisa, meu Deus do céu, por essas pessoas. E olha só a solidariedade e o amor, que é, sem dúvida alguma, são fundamentais nesse processo de tratamento. Vem comigo, vamos assistir o VT. Vai lá, roda! Histórias de superação por aqui são comuns. E para quem teve parte da vida roubada por algum tipo de vício, o amor é fundamental na recuperação. E o álcool, o cigarro? E o carro foi embora, que eu nem lembro mais. Vejo todo mundo, eu vou na cidade, vejo o negro me oferece lá e eu nem ligo, falo, não, meu filho. Aquele tempo velho já foi, aquilo passou. Hoje eu não quero mais, não. Virou a página? Virou a página e acabou. Eu estou em branco hoje. Agora aquela página borrada ficou para trás. Resgatar pessoas em situação de rua, como o seu José, é o trabalho desenvolvido pela Casa Bom Samaritano Manolo Garcia, que existe há 18 anos em Arassatuba. O local cuida de 50 homens que recebem atendimentos nas diversas áreas de saúde e assistência social. As pessoas chegam aqui, elas não têm nem noção, às vezes nem de onde elas estão, né? Depois que elas passam pela assistente social, tem a parte da psicóloga, o atendimento médico, tem a parte da enfermeira, tem os cuidadores. É aí que ela vai começar novamente a viver para a sociedade, né? A fundadora, a dona Assunta, é chamada de mãe por quem mora aqui. O instinto de carinho e cuidado trouxe à tona a vontade de ajudar o próximo. Há muitos anos eu já vinha incomodada de ver tantas pessoas na rua. Antigamente, antes de 1999, assim, eram muitas, mas muitas pessoas. E eu me lembro, eu me recordo que eles andavam em bandos. Como eu tenho uma outra entidade chamada ARA, Associação de Recuperação de Alcoólicos, Às vezes alguns iam na reunião, choravam, participavam, só que a hora que terminava a reunião eles voltavam para a rua. Eles não tinham para onde ir. O nome da casa é uma homenagem ao marido, Manolo Garcia, que morreu um ano após a fundação e que contribuiu muito para o sucesso da entidade. Nós tivemos que montar o trabalho para elaborar todo o estatuto, as regras de funcionamento, tudo para depois registrar. E quando a entidade já estava funcionando há um ano e meio, Manolo foi morar com Jesus. E ele te ajudou bastante nesse processo. Muito. A solidariedade é o ponto alto desse trabalho. Foi graças à ajuda financeira de voluntários que este local pode ser comprado e ampliado para melhor atender os residentes. Gestos de carinho que se multiplicam a cada dia. Meu filho falou assim para mim, Mãe, vamos fazer uma campanha entre amigos, né? Para que a gente possa comprar essa chácara. E fizemos uns carnezinhos, né? Aliás, até guardo esses carnezinhos aqui, ó. Nesta, ó aqui, ó. Esse daqui, esses carnezinhos que foram feitos, olha aqui, ó. Eles foram feitos no computador. Meu filho que fez. Os amigos foram comprando, era 500 reais. Dez pagamentos de 50 reais. E no final do ano, nós quitamos, compramos a chácara para a honra e glória do Senhor Jesus. Eduardo está há quase um ano na casa e só conseguiu enxergar a vida de uma outra forma, longe do vício, com a ajuda dos colegas e profissionais que trabalham aqui. Dos primeiros dias, não. Era deitar na cama e a primeira coisa que eu vinha quando eu tomava café da manhã aqui, batia a mão no peito, procurando cigarro. Hoje não, hoje eu tomo café numa boa, almoço numa boa. É mais feliz? Com certeza. Agora eu meia uma família nova, né? Tem bastante gente aqui com família. Pois é, ainda esses dias, um amigo comentou comigo, ele falou, olha, eu vejo o seu programa e quero te falar, fazer um depoimento. Eu não sabia que existia tanta gente do bem assim, ajudando pessoas. Eu não sabia. A Satuba tem tudo isso, biriguita em tudo isso, como você comenta. Eu vejo lá as matérias que vocês fazem e é verdade. Veja como tem pessoas boas, como é o caso da minha querida Sunta. Sunta é o amor de pessoa, uma pessoa que eu gosto muito, a minha querida Maria Luísa Sunta, curte, que faz esse trabalho, que foi a fundadora e que até hoje continua fazendo esse trabalho maravilhoso. nós vamos mostrar muito mais daqui a pouquinho para você. Daqui a pouco no segundo bloco. E vai dando a sua opinião. Você que está em casa, vai lá para o WhatsApp, vai lá para o Face para dar a sua opinião que daqui a pouco eu vou falar de você aqui. A gente vai interagir nesse bate-papo gostoso, tá bom? Gente, eu já falei aqui no ar, mas gostaria de reforçar esse recado. A Conormac, empresa parceira, que tanto falamos aqui no Bem na Hora, está com uma oportunidade única. Então vem cá, vem cá. Seu marido, seu irmão, algum parente está desempregado ou se for algum investidor e queira ganhar alguma coisa extra, a Conormac está terceirizando a frota de caminhões. Aí você pode estar pensando, bom, mas onde eu meto nessa, Hernandes? Bem, para cada caminhão vendido, a Conormac oferece a possibilidade do comprador de se tornar parceiro nas entregas. Olha que maravilha! Você compra um dos caminhões da Conormac, o frete vem junto. É retorno garantido. Ainda mais nos dias de hoje, né, gente? Foi como eu disse, oportunidade única. Você de Arassatuba, Rio Preto, Prudente, de todas as cidades da região. Anotem o telefone que está aqui na tela e liguem para saber as condições. Caminhões da frota da Conormac com frete incluso. Como o próprio slogan da empresa diz, é a Conormac facilitando a sua vida. Corre! Liga aí! Bom, chegou a hora da gente dar aquela pausa rapidinho por um intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar falando desse projeto lindo que é a Casa Bom Samaritano de Arassatuba. Eu vou te mostrar histórias de quem já passou pelo local e hoje consegue levar uma vida mais feliz com tudo o que aprendeu por lá. Volto já! Estamos de volta com Bem na Hora, 11 horas e 16 minutos, aqui no Face. A Rosângela Gonçalves, obrigado. Bom dia, Rosângela, despachante Claudino, José Faluz, Cido Nunes Pereiro, Bruno Rodrigues, Mozinho Crispim, essa rapaziada toda aí. Muito obrigado, hein? Muito obrigado por estar sintonizado com a gente aqui, vendo o nosso programa, interagindo com a gente. Bom, mas quero te convidar agora para continuar mostrando o trabalho feito pela Casa Bom Samaritano em Arassatuba. A gente viu no começo do programa que pessoas que moravam na rua ganharam um novo lar e estão conseguindo vencer o vício por meio do trabalho da entidade. E agora então, vamos conhecer histórias de quem já passou pelo local e hoje leva uma vida mais feliz com tudo o que aprendeu por lá. Vamos lá, roda! No começo para mim não foi fácil, né? Uns dois, três anos mesmo lutando contra os vícios, né? Eu fui lutando, lutando, mas hoje a minha vida, nossa, é totalmente diferente. Hoje eu tenho a casa, né? Eu moro numa casa super boa, né? Comprei minha moto, eu não tinha carro de motorista, tirei carro de motorista, comprei minha moto, acabei de comprar um carro, estava com três meses, né? Então, hoje eu tenho uma vida totalmente transformada, né? Quem já passou pela Casa Bom Samaritano e conseguiu mudar de vida fica o sentimento de gratidão. É através do trabalho que Lassir retribui o cuidado que um dia já recebeu aqui. Ele deixou de ser residente da entidade e há três anos se tornou funcionário. Conseguiu resgatar o amor da família e hoje serve de exemplo àqueles que ainda estão superando os vícios. Eu tinha pedido o amor dos meus irmãos, das irmãs, dos sobrinhos, tudo já tinha, sabe? E hoje eles me acolhem de uma forma que, sabe? Até a minha irmã, tem uma que parou de beber, duas, parou de beber, parou de fumar, por ver aonde que eu estou hoje, né? O que eu passei, estou hoje tocando minha vida e elas também tiveram a mudança, procuraram a igreja. Durante os 18 anos de entidade, mais de 4 mil pessoas já foram atendidas. Paulo hoje é pastor e preside a Associação de Recuperação do Alcoólatra. Uma vida completamente diferente da que tinha antes de passar pela casa. Minha vida era totalmente desgarrada, vivia nas ruas, bebendo, brigando. Eu vim para cá em 99 e graças a Deus eu me recuperei aqui, né? Motivo de orgulho para a dona Marildes, que perdeu um marido para o alcoolismo, mas encontrou no Paulo, atual esposo, uma vontade de vencer e ter uma vida longe dos vícios. Conhecendo ele, eu percebi que ele era uma pessoa muito voltada para as coisas de Deus, assim, muito firme nas palavras, nas ações, né? Nos atos dele, nas atitudes. E já são quantos anos aí de relacionamento? Doze anos, já. Aí eu resolvi assim... Lógico que a gente fica preocupada, né? Mas resolvi ir em frente. E não se arrepende? Não me arrependo. Ele é uma bênção. Marcelo também teve a vida transformada depois que entrou na casa. As drogas eram a principal dificuldade que acabou transformando ele em morador de rua. Eu vivi uma vida, assim, bastante difícil, né? Eu conheci as drogas, né? E quando eu entrei na droga, eu não conseguia sair para si próprio sozinho, né? Eu fiquei alguns anos, né? Mais ou menos em volta de 20 anos, eu fiquei nessa vida. A família tentou ajudar, né? E tem uma estrutura até mais ou menos a família, mas não conseguiu me ajudar. Até então, porque eu não queria. Eu procurei estar mais envolvido na rua, né? Nas drogas. E me afastei do lar, da família. A minha mãe achou por bem deixar eu afastado de casa, porque do jeito que estava, não dava, né? Eu comecei a ficar um pouco, meio assim, nervoso. Eu era uma pessoa agressiva, né? E ontem eu já estava dando um trabalho, eu já estava evoluindo essa situação na minha vida, né? Estava crescendo, né? Aumentando. E eu precisei, na verdade, e escolhi estar nessa vida, né? Por um longo tempo aí. Até que começou a encontrar pessoas no meu caminho, começou a entrar pessoas no meu caminho para me ajudar, para estender a mão, né? As pessoas de fora me ajudaram, muitas pessoas, muitos pastores, líderes espirituais, me ajudaram, né? Estenderam a mão, né? José nem sabia ler. Teve problemas com drogas e chegou a ser preso. Após a passagem pela casa, conseguiu uma família. E a leitura da Bíblia faz parte da rotina de quem aprendeu a decifrar as letras e superar os vícios. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. A minha vida agora deu outro sentido, né? A minha vida agora verdadeiramente é uma vida, né? Porque agora eu passei a viver. Na verdade, eu até digo que nesse decorrer, durante o tempo que eu vim de Apenitenciária para cá, que eu vim para a Casa do Bom Samaritano, que eu comecei a viver. Então, isso faz uns 14 anos. Então, eu até falo que tenho 14 anos de idade por causa que eu comecei a viver nesse período, né? Porque eu comecei a viver. A minha vida começou a ter sentido para viver. Continuar transformando vidas e resgatando a autoestima. O trabalho na Casa Bom Samaritano, Manolo Garcia, não tem prazo de validade. É uma felicidade muito grande quando você vê uma pessoa que estava lá na sarjeta, desacreditada por todos. Principalmente pelas familiares, que às vezes já fizeram de tudo e não conseguiram. Aí você vê pessoas como vocês já entrevistaram, né? Novamente na sociedade, trabalhando. É muito gratificante. É uma coisa, assim, de Deus. É um amor imenso que a gente tem para essas pessoas. Cada família que é restaurada, cada sorriso, a coisa mais linda que eu vejo é o sorriso deles. Eles chegam aqui tão quebrados, tão amassados. Eu costumo dizer que a rua amassa as pessoas. A rua judia das pessoas. A rua é mal, né? E aqui eles ficam protegidos, né? Aqui é um lugar que eu costumo dizer é um pedacinho do céu. É, minha amiga Assunta, você fica toda emocionada e a gente também aqui no programa. Viu, Assunta? Você é tudo de bom. Parabéns pelo trabalho, por tudo isso que você fez. Você foi a nossa fundadora, a fundadora desse programa maravilhoso. A gente fica muito feliz que é a Casa Bom Samaritano de Arasatuba. e a nossa presidente agora, que é Augusta Benedita Pereira. Então, aplausos mais uma vez. Pode aplaudir, Assunta? Aplausos, aplausos também para a nossa querida Augusta Benedita Pereira. E eu fico pensando aqui, olha, o José Magalhães de Oliveira, o Eduardo Luiz, quem mais? O Lacer, que deu o depoimento dele agora há pouco, o Paulo Gomes, o Marcelo Franco, o Zé Rodrigues de Oliveira. E se não fosse esse projeto? Será que eles estariam aqui hoje dando depoimento? Hã? Pensa em casa, pensa em casa. Bom, agora é aquela hora que você fica com água na boca e eu também. Sabe por quê? Porque chegou o momento de falar de comida da avó. Hum, já bate até uma fominha. É hora de falar de sabor e negócio. Comida da avó, um restaurante gostoso para todas as horas do dia. Um ambiente totalmente familiar e com diversas promoções. Você pode saborear a verdadeira comida mineira em Araçatuba, Penápolis e Birigui. E a comida da avó tem uma novidade para você que está aí pensando em empreender e quer abrir um negócio, que tenho certeza que é sucesso. Agora você pode ser um franqueado da comida da avó e levar esse sabor para a sua cidade. É muito fácil. É só você entrar em contato pelo telefone 18-362-10976. Vou repetir. 18-362-10976. Não perca tempo. Ligue agora. Comida da avó, a verdadeira comida caseira. Bom, e antes de terminar o programa, estou voltando aqui para dar um... Deixa eu ver o WhatsApp. Como é que está bombando aqui? Cheio de pessoas falando. Que coisa linda. O Diego já fez o videozinho dele. Ô, Diego. Lindo, garoto. Muito bom. Alô, Felipe de Prudente. A Ramona diz que gosta muito do nosso programa. Fernando de Pirapozinho. Obrigado, Fernando. Maria Lúcia, bairro Águas Claras. A Marley está vendo o programa. E a Suelen é do Porto Real 2. Também está nos vendo. Que bom. Muito obrigado. Nós falamos aqui no começo. Antes, eu quero lembrar você que estou esperando um videozinho seu para contar para a gente o que você faz para ter um dia melhor. Só para reforçar, você grava com o celular deitado. Dessa forma. E depois a gente vai mostrar aqui no programa. O número é o 18-997-30-7493. O que é que te faz melhor? O que é que te faz melhor? Tá? Esgotou meu tempo. Ah, tenho que ir embora. Agora, mas antes eu quero terminar com esse pensamento aqui. Antes de você falar, ouça. Antes de agir, pense. E antes de se criticar, conheça. E antes de desistir, tente. É bem assim mesmo, né? A gente acompanhou hoje aqui no programa casos de pessoas que tiveram parte da vida roubada pelo vício, mas que conseguiram se reerguer com a ajuda e a solidariedade do próximo. E geralmente quando nós nos deparamos com uma situação semelhante, costumamos, antes de mais nada, criar aquele pré-conceito, né? Criticar. Só que devemos pensar melhor antes de tomar qualquer atitude para ter certeza se o que estamos falando não vai prejudicar ainda mais as pessoas. Amem as pessoas. E isso é importante. Elas sempre vão melhorar com o seu amor. Fica agora com o momento do amor e cuidado. Logo em seguida chega Andréa Mello. Tá toda produzida aqui. Tá linda, hein, Andréa? Com tudo o que acontece na nossa região com o SBT Interior 1ª edição. E depois é a vez da Mira Virizola animar a nossa tarde com o SBT e você. Então até amanhã. Um abraço. Tô indo embora. Amanhã a gente se vê, hein? Tá? Beleza. Um abração. Até lá. As vidas esperam por você.